Fala aí, galerinha. Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. Pronto pra mais um competitivo aqui de noob a noob, porque é o que a gente é. O Maikinho, o nosso Maikinho, vocês têm que entender hoje, galera. Ele tá inspirado. O moleque hoje, ele virou... Relaxa. Não, relaxado eu tô. Nossa, a gente nem testou, né? A gente normalmente pega, abre assim um deathmatch pra tentar pegar a arma assim, uns pixels assim. Dá uma treinadinha, dessa vez a gente nem testou. Nossa, hoje a gameplay vai fluir. Mas junto com o Maikinho também tá o Tiff. Oi. O Tiff é o jogador que ele cresce no início do jogo. E no final parece que ele, sei lá, ele solta o smoke, fica dentro, não sai mais nunca. Ninguém mais vê ele no round. Não pode zoar o último cara que fez isso, que ele salvou o round lá no último game, galera. Verdade, verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tá demorando pra caramba aí. E quando eu achar a partida aí, eu volto. Vai, guys! Ó, onde que vocês vão? Onde vocês vão? Eco, né? É, Eco. Você quer comprar alguma coisa aí? Eu quero. Eco. Ó, o cara vai médio. Eu vou de iniciar. Ó, eu vou B. B, B. Ó, todo mundo B, então. Não, todo mundo B. Não, fica um A. Ah, B aqui já. É B. É B ou caramba? É B, é B, é B. Tem boa mano. Nossa, eu vi isso, hein. Já levei um. Matei um também. Ai, eu morri. Meu Deus, olha esse freak, velho. Meu Deus, no céu. Vai, mas... Meu Deus. Eu tomei uma bala, velho. Que? Meu Deus, é o freak, velho. Ai, meu Deus. Vai, freak, sem pressão, hein. Seu filha de uma puta. E se ele for de inglês. Sem pressão, sem pressão, freak. Sem pressão. Sem pressão, hein. Os caracol são de vermelho. Pô, não foi dessa vez, né? Sem pressão, pô. Aí é cama, né? É cama, galera. Não. Força aí, força aí, pô. Força não, mano. É louco, velho. Tá louco? Não força não, velho. Vai dar ruim. Let's go, let's go. Ah, eu peguei uma de eagles, ó. Tá bom. Ai, meu Deus. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mano, ninguém vai A no nosso time, velho. Não, tem dois A lá, ó. Tem dois A lá, pô. É, ô. Despeita a história. Nossa, é de novo B. B, 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 B. Ai, ai. Ah, mano. O cara não morre. Nossa, esqueci que tem fogo amigo, né? Quase que eu tirei no amiguinho. Boa, guys. Agora eu tava no avião. Matei dois. Tem um que desceu aí. Tá no xadrez. Oh, 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 oh. Boa, boa é nossa, pô. Nossa, vai ficar. Ali Banda mais lagado que tudo, velho. Mano, é dois contra um, velho. Pelo... Ah, mano. Ah, cara não, não. Só fica de boa. Ih, acertou na caixa. Ah, velho. Ai. Tô com três de vida. Isso, Talibã. Boa. Boa. Caramba. Boa, Talibã. Aí nunca desconfia de nada, hein, Talibã. Aí sim. Caralho, a Aruan mesmo segue. Que Aruan, mano. Tá na droga aí, vamos jogar. Aí você me fode, Talibã. Vai, Talibã. Vamos matar todo mundo, Talibã. Mas foi o Freaky que falou. Te fudi, hein, foi mal. Me fodeu. Me fodeu, Freaky. É A. Esse 3B aqui tá certo, não. 3B, meu Deus do céu. Vou seguir esse cara aqui. Nem sei que eu... Ixi, eu tô cego. Nossa. Bombe-rasma-implente ali. Da onde, bro? Porta azul, escantei. Não. Vai, pokebola. Nossa senhora, que bala. Arma. Peguei uma arma aqui. Ai, ai. Morri. Matou? Deu fogo. Ah, caramba. Aqui não. Que isso, galera. Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, velho. Eles forçaram, né? Eles forçaram. Bora, Freaky, porra. Sem pressão. Nossa senhora, que flash foi essa que eu taquei. Caramba, gente. D, A. A, B. É... Não sei se é B. Mas entraram B. É B, é B. Boa, Tiff. Lá da ponta. Continua aí, continua no céu aí, Tiff. Meu Deus, Talibã. Dava essa WP pra mim. Freaky, na direita. E na esquerda. Calma, cadê, 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 cadê? Ai, cara... Ai, meu Deus, tá pegando fogo. Ai, socorro, socorro, socorro. Meu Deus, Tiff. Meu Deus, Tiff. Embaixo, Tiff, na esquerda aí, ó. Embaixo, embaixo, na sua esquerda. Não vou... Atrave você, atrave você. Acabou? Eu vou atrave você. Eu vou atrave você? Nossa. Eu falei! Pelas barbas do profeta. Força aí, força aí. Aí. Eu vou botar mais que isso, cagou. Tem que matar esse Lázaro lá do outro lado. Lázaro, Ramos. Provavelmente, B. Tem B, eu acho. Tem nada aqui na B. Tem garagem. Não tem nada aqui na B. Tem garagem. Tá onde? Deploying flashback. Ixi. Foi o que tu seguei? Me segou. Ah, foi você? É. Então tá. Ô, Tiff, troca de lugar comigo. Vai embaixo. É aqui na Lona. Deixa eu ficar aqui. Aqui é melhor pra mim. Acho que é A, hein? Não, 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 não. É B. É B, é B, é B, é B, é B. Tem um Alpi aqui no chão. É a Lona. Ai, meu Deus. Que isso? O Talibã tá fazendo Talibã tá louco. Aonde o Alpi? Aonde o Alpi? Lona, tá longe. Tá. Ai, Aruan. Se a gente conhece aqui, tu vai postar um print no Twitter. No Twitter? Maluco? É. Você não tá ligado. Se a gente carregar, tu posta um print no Twitter. Se você me carregar, eu te dou uma faca, freak. Ô, luco. Vamos ver então se o menino tá bonado. Vai dar uma faca pra ele? Manda ele apertar 3. Você já começa a girar aí. Nice, galera. Fire in the hole. Inferno the area out. Nice, galera. Ó, tá avançando aqui. Deploying flashbang. Cadê esse cara? Que isso, bro? Tá com algum problema aí? Que existência é esse, cara? Aonde? Garagem, eu peguei. Porta azul, garagem. Tem porta azul, último, então. Fiz muita coisa nesse round, hein? Pra trocar pra nós de novo. Ah, agora é armado. Agora vai, galera. Guys, agora é armado. Vamos. Puxa na minha piroca. Mano, 4x2. Estamos jogando bem. Cara, estamos filé. Só manter assim, mano. Tô carregando. Eu tô vendo mesmo, tipo. Ninguém precisa. Precisa sentir. Eu acho. Tem pra... Incendiary. Let's go, people. Opa. É A? É A? Pelo que tu não indica, sim, senhor. Então, o que eu tô fazendo aqui na B, caralho? Nossa senhora. Não dá. É, filha. Nossa, errei. Atirou em mim, meu. Olha, ele banto, atirou em mim, o teu mongoloide. Peguei um. Boa. Manter assim. Só manter assim, galera. E o Freak tá carregando, hein, mano. Ih, é o meu freg aí, pô. Mata ele. Mata ele. Freak tá 9 barra 4. É, verdade. Oh, por que eu não tenho estrelinha? Só eu e o Tiff não temos estrelinha. Por que? Porque a gente não é estrela. A gente não é... A gente não é estrela. A gente não é estrela. A gente não é estrela. Nossa. É B, é B, é B. Ai, ai, eu tô cego. Peguei um. Peguei dois. Nossa. Eu ia atirar nele se ele já matou. E no tóxico. O único é tóxico? Vai de eu saber. Ai, ai. Ó, tem um carinha ali, hein. Aonde? Matei. No céu. Que isso, bro? Acho que tá indo lá, hein. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde? Tá aqui, tá aqui na esquerda. Aí, ó. Esse veado tá aqui. Ah, não, véi. Pega ele, Tiff. Matar na pistolinha, hein. Se eu matar na pistolinha, eu ganho uma faca. Não, aí também não, pô. Ah, não, mas é pistolinha. E é eu ainda. Tem certeza? E é eu. Boa. E é eu. Olha ali em cima, meu Deus. Olha ali, ó. Placa cortante por ter matado mais. Nossa senhora, dei um 3K bonito, hein. Aí sim, hein. Aí, tá jogando que sabe, hein. Pô. Eu sempre jogo que sabe, velho. Por isso que... Nossa senhora. Por isso que tá no prato. Caga bala pra salvar sua vida. Olha os caras achando... Olha, eu tô de hack. Ô, Frica, tem uma série que é... Que é de hack. Aí eu tô usando aqui agora. Mas não denuncia não, tá? Na moral mesmo. É B. É hacker. Tô ligado, é Javi. Contra o Jabuti. Ô, louco. Jabuti é ruim, né? Lembra do Jabuti, né? De mim, não, né? Tá ligado? Tem garagem. Olha que é garagem. É aqui na... Nossa senhora. Tô no back aqui, velho. Tô no back. Come back. Tô nas costas. Come back, me. Flashbang. Deploying flashbang. Ah, véi. Como que eu errei essa... Peguei um? Ah. Boa! Caramba, mano. Que... Que sintonia. Que sintonia. Que sintonia. Os caras estavam aqui dentro. Os caras estavam aqui dentro. Eu lá fora, lá. Mano. Tamo jogando fino. 7 barra 2. Vamos combinar. Bora, isso. Agora tamo o fino, hein? Tamo jogando fino. E olha que esse mapa é muito... É muito TR, tá? É, vem... Mano, esses negócios de mapa é muito TR e tal. Não sei o que. Eu nunca acredito, véi. É, isso aí é desculpa de noob. Fala isso lá pra esse cara. Ah, mano. O cara me pescou. É BB, BB. É verdade, né? Você conhece ele como moleque piranha, né? Nossa. Vai, elogia aí. Elogia mais. Aí, ó. O cara morrer aí, ó. Quer brincar de pirulhinha? Ó o Freak pego. Nossa, Freak. Aí você cagou. Uh, fodeu. Corre, Freak. Ó o Highlight. Ó o Highlight. Aí, Highlight. Quero ver, então. Meu Deus do céu. Tem dois. Tem dois olhando aqui. Meu Deus. Tem, tem. Na parte, né? Deus, me livra. Tem nas costas agora. Vamos te passar a faqueta. Levou um. Tá desculpado. Tá ótimo. Vai, vai, vai. Ah, eu vou comprar full aqui. Let's go, people. Let's go, people. Let's go, people. E ohohohohoho. Boa Mike Ah velho mano Como que eu errei velho? Tem um ai Não foi não Não, 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 é no toxico ali, no toxico Ah ali? É Ah valeu, valeu, valeu Vou salvar pro C aqui Ele volta de costa, meu deus do céu Tiff, cê é doente Percebeu agora fião Mano, só tem eu mesmo Ele pegou, ele pegou a bomba, foi bem eu acho Então é ai mesmo, é ai mesmo Tiff Vai lá Tiff, fica ai Mira ai, mira ai, ai, ai mesmo Ele vai passar Ih, é na A Falei que era A Vai Mike Dá um highlight moleque, meu deus do céu Mano, dá um highlight porque eu não É meio, meio É ali, ali Tiff, no meio Putz, ó Ah, foi ai vermelho Fica um A e um B Fica B Fica B, fica B ai Tiff Fica B mirando, ai Linda moleque, nossa senhora Pode até pegar essa arma pra mim aqui Não É o que? Você falou não? Aí cê tem que dar pra mim pô Hummm Não, mas fica com você que não tem como A não ser que cê drope pra mim, dá ela pra mim Aí dá ok Não dá pra mim Pega ali Alguém vai pegar Aí já não é problema meu né Não venhamos Ai ai, cê me chegou Nossa senhora, é B, B, B Ai ai, cê ganhou eu de novo Nossa, é B velho Tem 3 aqui Nossa senhora, que que eu fiz velho Faleci Faleci Ah não velho, ou Fiz cagada Eu não vi que tinha em baixo Nossa, tô jogando muito mal velho Tem uma AWP ai no céu Deploying flashbang Tras costas É Tá aí no candinho Meu Deus do céu Boa É, mas não deu pra salvar É, deu pra salvar a AWP só Ah, équinho né Pô, tô com grana pra caraca eu acho 8600 pô Nossa, jogou fino agora Agora O cara me deu AWP, meu Deus do céu Me sinto realizado Agora Pô, humilde Fala tudo Humilde, humilde, humilde Humilde pra caramba Humilde, humilde 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 Nossa mano Como passou tão rápido velho Passou já Passou B Nossa Tiff Valeu falou Fica ai Tiff Fica marcando ai, fica marcando ai onde você ta Fica marcando ai onde você ta Vai ali Não, não, não Vai mais Não deixa o pessoal passar ai não Não, não, não Volta um pouquinho Isso, fica ai Fica marcando ai Pode deixar Se bem que agora você pode adiantar Porque o freak ta matando todo mundo ali Boa moleque, ta vendo É ali mesmo que você tem que ficar, bro É, eu to com 25 de vida, bro Ali, Mike, 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 Alp Mike Alp Que isso menino E lá Ó, vou dar uma melhor aqui agora pra você Eu tropinearam Eu tropinearam Cadê tu, ó Ninguém pega Sai, sai, sai Nossa A gente tropou a arma Sai, sai, sai Sai, sai Ah, beleza Beleza Não, não 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 Ai, a gente vai perder o round por causa que a gente A gente vai perder o round por causa que a gente A gente empacou ali, ó Nossa, é coisa É B É B E clã, é B É B É B B de lado Ah, mano Baby, arroba Meu Deus do céu, como que eu faço isso, velho? Tem um aí, freak Boa, Mike Não foi ou não, Mike, que eu bonguei Boa, Mike Tem um no bomb, cê viu no bomb, Mike? Sim Gente, cês tem que entrar agora Senão não vai dar Vai, fella Ixi, aí Ai, ai Ai, ai Deixa a carinha ali Vai Tem mais um Tem um no bomb aí Pô, gente, a gente começou tão lindo Vamos fechar dez cinco, pelo menos Ó, é o último round, viu, Mike? Não tem o que você guardar, tá bom? Eu não sei E aí, toma aqui então Toma, toma Toma, toma O quê? Agora... Cê fez as contas erradas Quer essa coisa aqui? Não dá Vem todo mundo B, mano, eu tenho quase certeza que vai ser B Vai, pega ali, pega ali, pega ali Vai rápido Nóis é humilde B Spoke 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 Tá B? Entendi já, viu Obrigado pela silêncio É B, é B, é B Tem três no... no xadrez aí Morri A gente tem que marcar B avançado, se marcar riquada a gente perde Tem um carinha nisso O carro passou um, passou um Nossa, eu morri e fui descendo Fudeu 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 Como você hoje tirou? Aí, ó Nossa, eu morri e fui descendo Fudeu 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 Que isso? Que isso, vai Vai pro Glut, menino Fudeu Que isso? Vai pro Glut, menino Fudeu Ah Fudeu Foi mal, time Caraca Ta no Bomb, ta no Bomb Ta no Bomb 1v1 situation Valeu, valeu, valeu Fudeu falar que ta no Bomb mas, né Caramba, quase brilhei ali hein, moleque Quase, quase Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar Quase brilhou, hein? Quase brilhou ali, hein? Vamos lá, vamos lá. Rush A rápido. Nunca perdi um Rush A. Então vamos. Rush A tá ali. Rush do macaco louco, hein? Suei frio agora, hein? Isso aqui é o som do Rush do macaco louco. O que é isso, velho? Eu não vi esse Lázaro, mano. Matei um. Ó, tem um nas costas aí, Mike. Tem um vindo na garagem. Tem um vindo na garagem. Nossa, o maluco. Quem que tá com a bomba? Ah, eu. Tem um vindo na garagem, Tiff. Deixa isso aí pro Mike. É, agora vai ter que ser o C. Que? Não matou? É, dá pra forçar agora. É, dá pra forçar. É alguma coisa. Eu vi o... O problema foi eu na pilha ali, mano. Eu não vi o cara na pilha, velho. Eu levei um susto na hora que eu vi ele, velho. Eu falei que porra é essa? Que que esse cara tá fazendo aqui? Eu passei, tomei bala e tinha outro na frente. Vou forçar não, eu vou comprar um Digo só. Vamos só no TEC9, na real. E uma bang. Dá um pezinho ali pra mim. Ali no meio? É. Ah. Ah. Aí tá pesando o que sabe. Oh, tem lá, tem lá, tem lá. Tem que ter, ah. Se não tiver, ah, tá errado. Ah, velho. Por que que eu fiz isso? A bomba tá ali, a bomba vai ficar parada ali mesmo. O que que é isso? Olha eles vêm. Mano, olha onde está... Ai, meu Deus do céu, velho. Tá no vento... O que? Ah... Ah, mano. O cara pegou a bomba e saiu correndo. Tá indo lá, B. Olha esse Talibã onde tá, mano. Vai vendo. Olha esse Talibã, tá loucão, velho. O Talibã tá muito... O que é isso, Talibã? Esse Talibã tá louco. O Talibã tá louco, velho. Ih, o que que jogada foi essa? Ah, pelo menos aí não. O Talibã fica... Essa aí é a tática da Nigéria? O Talibã, que tática foi essa aí, mano? Eu não tô entendendo isso. Comprar agora, hein? Não, agora eu compro ou não? O Eco. Eco. Ai, Jack. Você que vai comprar minha WP, você já tá ligado, né? Quem vai? Você vai comprar minha WP, que eu vou comprar a AK pra você. Tô pensando no seu caso. Tô pensando no meu caso. Eu acho que todo mundo vai B, né? Não sei. Não sei. O Talibã tá muito lagado. Tá bom, meu Deus do céu. Nossa, o Talibã já... Nossa, velho. Chegou atirando. O Talibã tá muito louco, velho. O que tá acontecendo com o seu moleque? Tem um céu. Ah, vai cagar, mano. O cara me dá um HS, mano. O cara tá de P90, velho. Da onde? No bombe. Ah, lá atrás do ponto. P90, vai. Isso é esquerdo. Ah, tô louco. O Talibã foi embora. Ah, velho. Oi! Não, não é possível. Ah, não. Que isso, Talibã? Que isso? Ó. Pô, Fri, foi mal. Meu Deus. Clica aí, pode clicar. Meu Deus. Toma, Mike. Agora. Ixi, eu peguei matar aqui. Obrigado. Dá pra mim, vinha. Não caguei pra você. Vai logo, mano. Dá pezinho alguém. Aqui. Alguém pra mim. Pelo amor de Deus. Calma aí, clã. Vai morrer todo mundo ali, velho. Tô atendendo. Peguei um. Boa. Ixi, eu abri o... Exim. Sai da banda, tá com a bomba, tá? Meu Deus do céu. Que pulo foi esse que eu dei agora? Vou bangar e cês entram. Peguei as costas aqui. Ah, vai. Ah, velho. Ah, não. Vai cagar. Matei. Não, não. Matei não. Assiste. É nóis. Pô. Caramba. Nossa, ainda plantou a bomba, moleque. Jogou o fino do fino. Pelo amor de Deus. Alguém fica com isso aqui. É pezinho? Não, dessa vez ele já vai tacar lá. Ele vai mirar lá. Acho que eu errei essa smoke que eu mandei. Ah, tem um aí, hein. Lá de esquerda. Ah, velho. Não vi, mano. Vai querer pegar ou não? Pô, cês já devia ter entrado pra pegar... Não, vai na A, vai na A. Deixa essa Alp aí. Deixa essa Alp. Ou então pega a Alp e taca ali em cima. Poxa, cadê todo mundo? Todo mundo falou que A e vazou. Tiff, tiff, mira ali, mira ali. Vai aparecer um aí. Vai aparecer um aí. Meu Deus, Tiff. Oi, mãe. Calma aí, já tô indo, mãe. Tira a mão do mal. E o Talibã? Olha o Talibã como tá lagado. A minha mãe tava mexendo no mouse aqui. Nossa, gente. Que show de horror. Alibã, 12 pés aí. Meu Deus do céu. Caraca. Aí tá... Vai se esconder. Se ele matasse, eu jurava. Eu jurava. Mano, eu nunca mais ia falar nada dele. Gente, tá 10x10. Não, é... Não sei. Nossa. Eu não queria falar não. Dá um pezinho, mas um pezinho super mega rápido. velho. Olha, eu vou pegar pezinho e depois eu vou lá. Tem um caboclo de falar que é pra ir pra mim. Não sei. Esse cara deve estar puto comigo. Eu dei um tiro fudido. Não, não é aqui não. Não é aqui. Me salvou. Me salvou, Freak. Gente, era pra você estar indo num bombe, mano. Não é mais fácil descer na B agora? Não, hein? Eu desci pela base inimiga aqui ainda. Ah, tá livre, eu acho. Tem um nas costas, tem um nas costas. Túnel. 2B. Não, aí, Mike. Eu atirei nele. Que isso, Talibã? Então, galera. Eu tô aqui. Eu tô mirando no fimento. Então, eu tô aqui no meio. Se quiser vir aqui, tá livre. Vai plantar uma bomba no meio. Gente, tava com o game joganho. Nossa. Tá lá mesmo. Obrigado. Tem, ele tá lá. Nossa, mano. Só planta aí, seja o que Deus quiser. Nossa, se bambou. Meu Deus do céu. Ué, ué. Que isso? Planta, filho. 7355608, pelo amor de Deus, vai. Tá na hora de molhar o biscoito. Ah, ah. Meu Deus. É uma smoke ficar dentro. Acabou. Que smoke? Não tem smoke. É, então. É, então. É, então. É, então. É, então. É, então. Não, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Não vê um cara vai guardar. Não, será? Ah, não. Ah, não. Ele não se montou. Aí, lá, Caquita. Trolei o game. Spot, spot, spot. Ah, não. Não, ele tá com defuse. Ah, meu Deus do céu, gente. Ele mostrou demais. Ele viu e deu a cara de novo. Não, ali não. Porra, mano. Sacanagem. Gente, ó. Vamos ligar agora. Podemos já jogar agora? A gente só tava até agora. Vou ligar o monitor agora, então. Tá, liga o monitor aí, pelo amor de Deus. Aí sim. Aí é good. Vou mandar minha mãe tirar a mão do mouse aqui. Calma aí. F***. Nossa, olha o Talibã, mano. Tá dando até medo aqui, ele, mãe. Deixa eu subir aqui também. Ai, não dá pra subir. Tá livre. Vai aqui, cover me. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. O cara que chegou ali, chegou ali. Cadê? Cadê? Onde tem mais? Onde tá lá no meio, eu não sei. Quem que tá aqui junto comigo? Tava lá na A. Tava lá na A. Ih, ele vem aí. Vai vir pro aí, tá ligado, né? Sei. Ah, não, véi. Eu não podia ter errado. O Talibã, onde ele tá, mano? Olha lá. Isso, o Talibã. Vai na B, vai na B. Planta na B, Talibã. Corre, Talibã. Ele aceitou dois tiros no bagulho, você viu? Que que é isso, Talibã? Ai, não, Talibã. Não. Faz sentido, faz sentido. Não, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. Relaxa. Confia. Tá indo por sal aí. Tá lá, Talibã. Tá lá, Talibã. Ele sabe. Se sabe, digita, faz sim com a cabeça. Não sabe, não. Tá lá, cara. Tá lá, Talibã. Vai lá ver, Talibã. Puta, que pariu, Talibã. Boa estratégia, hein, parça. Puta, Talibã. Mandou um X. Ele me mandou um X. Eu não aguento. Oh, Mike. Essa é a estratégia de mofar na base. Fala. Ah, vou ter que comprar a K aqui. Ele é igual o Talibã, que sempre mata, ué. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, a gente foi todas as vezes, não deu certo. É verdade. Faz sentido. O Talibã ficou na base. Não, o Talibã tá vindo. Não, o Talibã tá vindo, relaxa. Talibã, segue nóis, Talibã. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei o que aconteceu. Pilha, pilha, pilha. Ah, tá na pilha, tá na pilha. Ah, mano. O único é pilha? Eu nem sei o único é pilha. Matou cinco. Meu Deus do céu. Ah, agora fedeu o time. Agora, agora... Galera, vamos, 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 vai. O que que a gente consegue? Eu vou forçar, galera. Vou forçar. Forçou o quê? Forçou o quê? Tem um aí, ó. Pera aí, boy, joga, hein. Papai do céu. É, eu tô descendo, velho. Ah, mas não dá, velho. O carinha apareceu ali do nada e matei ainda. Matei um. Ah, não. Vai, Mike. Ajudei. Nossa, Mike. Quem eu? Corre, Mike. Ah, não. Ele tem uma ump e ele vai o quê? Na pistola, obviamente. Doente. Eu não queria perder, gente, esse jogo. Esse jogo tava muito nosso, velho. Tá limando dois. Não sei se você sabe, Mike. O Howdy é deles. Eu sei. Por isso que eu tô aqui escondido, pra ele não me matar. Nossa, eu ia denunciar o Mike sem querer. Vai, Mike. Eu vou morrer, ó. Mas você quer guardar uma ump? Eu tenho 1.400 de dinheiro, então, né? É bom guardar. Meu Deus. O cara guardou uma ump. O Mike vem aí e alguém te mate agora. Eu ia dar muita risada. Tudo calculado. Se tu diz... Nossa, todo mundo comprou. Então, vamos ter que comprar mesmo. Não, não comprava. Não tem o que fazer. Pesca, compra. Dá a cara não, dá a cara não. Marca lá, tóxico. Coloca no primeiro banco. Vai, Chief. Vai tá na pilha, de novo. A pilha ali em cima, que cê sabe? É, a pilha é aqui, ó. Aqui do lado. Não tá, não. Pode ficar. Aí, Mike. Vai, porta azul. Vai, porta azul. Não dá, não. Tá lá atrás. Mas eu dei... Ó, menos 30 ele. Tem que entrar junto. Vai, C4. Vai, C4. Vai, Talibã. Vai, Talibã. Boa. Boa, galera. Ó, tem um corredor já. Mike, pega a minha W... Pega a minha AK-47 ali. Ah, velho, meu pênis. Olha ali. Tira a cara, tira a cara, Chief. Tira a cara, tira. Esconde, esconde. Perdão aí, ô, parceiro. Não, mas não vocês dois aí junto, né? Não, não. Não, na porta azul. Vai, Landa. Meu Deus do céu. Vai, Talibã. Mike, Mike, Mike. Vai plantar, vai desarmar. Defusão. Vai lá, caramba. Boa. Que? O cara disse... Matei os dois. Matou os dois e o cara... Como que é que ele defusou? Meu Deus. Como que ele defusou? Meu Deus do céu. Mike, compra aí pra mim. Não pode ficar com a C4 não, ele é muito gay. Eu posso comprar isso aqui. Ah, eu joguei pro cara. Dá pra mim. Não, dá WP. Mê. Mike, do céu. Oh, mano. Esse aí tá jogando, que sabe? Jogaram aí, irmão. Ai, deixa eu ver. Que linda, viu? Que linda, linda. Tiff, agacha aí a Tiff. Porra. Agora não. Agora agacha aí. De nada, viu? Malata. Muita merda. Cuidado as costas. Nossa senhora. Pô. Que bala. Ninguém precisa saber que eu estou aqui. Vai na B, vai na B, vai na B. Vai na B que eu estou aqui nas costas. Já achei, já vi, já vi. Hum, ia matar. Boa. Pega uma Alp. Pega uma Alp, alguém aí. Se tiver. Não vai aqui não. Boa, moleque. Vamos ganhar isso, Aroã. Quem que tem? Quem que tem? Todo mundo comprou? Talibã, compra uma Alp pra mim, que eu te dou a AK. Ixi, ele comprou a Alp, meu Deus do céu. Vai, Talibã, Talibã. Talibã tá f***. Talibã, troca aqui, Talibã. Talibã. Ô, Talibã. Ele não quer saber de nada. Talibã tá f***. Olha lá, Talibã quer que busta aqui ele. Vamos ver. Vai, Talibã. Vamos ver o que você faz. Tô em um fronteiro. 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 Aí, aqui tem, aqui tem. Aqui tem, Mike. Tô com só o bômer, né, mano? Tô em um fronteiro. Vai tomar no seu c***. Eu vou ficar com a mão mesmo. Vai ver, vamos ver? Ou não? Não, vamos lá. Ah, então eu já vou ir plantar, então. Calma, calma. Não, não. Não. Tem um cemitério. Aí, matei esse, filha da p***. Vai, vai, vai. Ah, vem o carinho. No bolo, ele vai lá. Tem o Nataleta também. Ah, véi. O Talibã. Talibã e o Freak. Tá aí, pô. Não descantei, pô. É o Freak, já. Jeeeem. É o Freak. Acabou já? Ganhei uma caixa ainda. Pelo amor da madrugada. Foi feio, hein? Que que foi isso, cara? Foi feio. A gente começou tão bem. Mas olha ali quem que a gente teve que carregar. Olha o Talibã ali. E ele é ouro. Não, não. Ele é ouro e ele tá... Mano, você viu aquilo. E a gente só pegou ouro do outro lado. Tem essa. É, faz sentido. Não, beleza. Tô até bem com o meu Freak 23 barra 19.